Germany Audi, aqui no Totapé você vai encontrar toda a linha Audi. Isso é legal, num lugar só você vai comparar os modelos, opções, cores. Você pode fazer até o test drive, né Ulisses? Test drive, inclusive em carros blindados. A Germany tem blindados a pronta entrega com o menor preço. Se não tiver o carro blindado a pronta entrega, faça o menor tempo pra você a blindagem. Em qualquer parte de São Paulo, você tá pesquisando Audi? Venha para o Totapé. Melhor preço de São Paulo. Ruas Evetos Soares, número 1.040 no Totapé. Telefone 6198000. Tonuzinho de cheque na mão, vem. Germany Audi.